Na décima reunião ordinária da Câmara de Vereadores, realizada nesta última segunda-feira, dia 27 de abril, foram discutidos e votados cinco projetos de lei, quatro requerimentos e várias indicações. Uma moção de pesar foi encaminhada aos familiares de Geis e Martins pelo seu falecimento no último dia 22 e também aos familiares de João Madalena e Vicente dos Reis Martins pelos falecimentos no último domingo. Entre as indicações dos edis, o vereador José Joaquim fez um pedido solicitando explicações sobre a mudança de trânsito na rua Camilo Asker. Sábado à noite eu fui parado pela polícia em frente, naquele antigo Supermax, aí a polícia me disse que ela era contra a mão e que não podia a gente descer sentido São Benedito e também a gente não podia virar perto da rodoviária. Então a mão era só sentido Camilo Asker, é subindo. Agora é uma coisa, vai ser bastante difícil porque ali é uma polêmica danada. O cara que desce ali, quer ir para o São Benedito, vai ter que ir lá perto, lá do Salminho, virar para aí, né? Então eu queria saber de quem que é essa infeliz ideia, que é prefeito ou quem fosse, revisse isso. Aí vai atrapalhar muito para o trânsito de Carmo do Rio Claro. Já o vereador João Carlos fez uma indicação sobre a situação do Vila Nova Futebol Clube, que não está recebendo a subvenção do Executivo em dia. Fui procurado, me disseram que a Prefeitura não vem arcando com sua subvenção. E isso eles estão preocupados, estão correndo um sério risco de estar fechando suas atividades. As atividades, elas se resumem praticamente em aulas esportivas, com quais os membros lá que dão essas aulas são voluntários. Eles assistem mais de centenas de crianças e isso nos deixa um pouco preocupados. Tendo em consequência disto, as crianças vão ficar sem uma atividade. Já há pouco no Carmo se faz pelas crianças e isso eles vêm fazendo há tantos anos. Então, a nossa preocupação maior é que esse compromisso com o pessoal do Vila Nova para com essas crianças e familiares deixe de ser realizado. E isso gera preocupação, ao meu ver, porque essas crianças podem ficar na rua com seu tempo mais ocioso. O presidente Juliano Alves fez uma indicação pedindo à Prefeita instalação de mais travas no ESF do Rosário para evitar futuros roubos. O ESF do Rosário, o que acontece é que as janelas colocadas lá são muito largas e dão facilmente passagem para uma pessoa de grande porte estar fazendo roubos, furtos e o que já houve lá várias vezes. E nessa visita teve a reclamação de que nessas salas do ESF possuem vacinas que hoje são aplicadas em crianças lá, aparelhos médicos, aparelhos de pressão, computadores do uso permanente ali do ESF. Então, a gente levou esse pedido ao Poder Executivo para estar podendo colocar essas travas para dar maior segurança ao lugar. Um local que a gente sabe que é meio ermo, entendeu? Perto da Praça de Esportes. Pedir mais segurança e maior tranquilidade ali a todos os funcionários dessa casa que precisam desses equipamentos para trabalhar. Juliano Alves também está preocupado com a quantidade de postes com lâmpadas queimadas e fez um pedido ao Executivo que providencie o serviço de manutenção do consórcio contratado o mais breve possível. É uma carência também que a partir de janeiro as prefeituras do município, de todos os municípios, começaram a arcar com esse problema vindo do governo federal. Agora a gente espera que o Poder Executivo possa estar atendendo melhor, porque hoje o Carmo do Rio Claro está no escuro. A gente nota que o Carmo vem ficando às escuras, lâmpadas deficitárias, lâmpadas que não estão atendendo a população carmelitana. Agora a gente espera que todo um trabalho seja feito para que essas lâmpadas sejam trocadas urgentemente. E realmente essa afirmação é verdadeira, lâmpadas ficam aí 20, 30 dias, para depois uma empresa contratada por um consórcio venha fazer a troca dessas lâmpadas. Trocas, reparos, o que está demorando e que está trazendo transtornos à nossa população. O presidente Juliano Alves conseguiu um contato para que a população possa solicitar a troca de lâmpadas. 9721-1602. Falar com Rogério Genuário.